Amanhã desta quarta-feira começou com um grande susto para seu Alex e seu filho. O rodado deste caminhão acabou soltando e colidindo no Voyage, que vinha na direção contrária, na BR-158, próximo ao trevo da Catania, em Pato Branco. O carro ficou bastante danificado. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados. Mas, por muita sorte, pai e filho saíram ilesos deste acidente. Então, pai, infelizmente nós não começamos o dia bom, né? Mas, graças a Deus, Deus deu o livramento para mim e meu filho que está no carro, né? Infelizmente a gente estava passando na BR e escapou o rodado do caminhão. E aconteceu isso daí, ó. Mas, graças a Deus, carro, né? A gente não está aí pego por bem materiais, mas bem para a saúde, né? E a criança está ali, que vocês podem ver, né? Está tudo bem, graças a Deus. A perda é só o dano material, né? Mas a gente fica alegre. Apesar do susto, o senhor fala em livramento. Por quê, senhor? Porque eu sou grato a Deus, né? Sou cristão, né? Graças a Deus. Eu creio que Deus me protegeu por tudo que eu vi, né? A roda saindo do caminhão e vindo do meu sentido, eu não poder fazer nada e ter uma criança dentro. Eu não, por mim não é tanto, mas foi para o meu filho, né? Que aí, ó, bateu do lado dele, né? Ele estava nesse lado. Ele estava na cadeirinha, né? Então, eu creio, por isso que é bom a gente ter a cadeirinha no carro, que protege. Muitas vezes a gente questiona, né? A justiça ser muito rigorosa, mas hoje eu vi o que é você fazer o certo, né? Então, estamos tudo bem, graças a Deus. Eu creio, não tem outra coisa se não for a mão de Deus, né? Porque a mão de outro não pode ser, né? Então, eu agradeço muito a Deus por esse estrago. Não é um problema, o problema é a saúde, que estamos tudo bem. Podemos correr em frente e fazer tudo de novo. Quantos anos tem o seu pequeno? Então, para mim, a criança tem três anos e seis meses, né? E já passando por um momento desse aqui, né? Então, a vida da gente é assim, né? Após o impacto, o veículo saiu da BR-158 e, por sorte, o acidente não foi mais grave. A gente percebe aquela árvore e as marcas no chão. O veículo passou rente à árvore e, certamente, seria muito mais grave caso isso acontecesse. A vida da gente é assim, né? De altos e baixos, livramentos e coisas que a gente vai viver, aprender, né? No dia a dia nosso é assim, né? Hora também, outra hora já estamos mal, né? Num piscar de olhos as coisas acontecem. Eu não esperava, né? Estava preparando para ir largar ele na creche e trabalhar. Do nada, né? O caminhão saiu o rodado dele, pegou de cheia e não teve o que fazer. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.